E a nossa equipe conversou esta semana com o diretor-presidente da CODES, Antiga Coidro, Paulo Sobral. Durante o bate-papo com a repórter Patrícia Dantas, Paulo Sobral falou sobre a mudança de nomenclatura do órgão e as diretrizes que vão ser desenvolvidas este ano. Confira. Bom dia, Lícia. Bom dia, Marcelo. Estou aqui na CODES, Antiga Coidro. E sobre essa mudança do nome, eu vou começar agora com Paulo Sobral, que é o antigo diretor-presidente que continua no cargo da agora CODES. Primeiro, parabenizar por sua continuação aqui. Isso mostra competência. Mas vamos ao que interessa. Por que a mudança? Por que o governador pensou nessa mudança para a COIDRO, transformando ela em CODES? Bom, bom dia a todos. Primeiro, agradecer a parabenização. Obviamente que essa continuidade, eu agradeço a confiança do nosso governador Fábio Mitidieri e também a confiança que tive do ex-governador Belivaldo Chagas, porque ele nos permitiu fazer um trabalho, trabalho esse que levou também a essa perspectiva de continuar à frente dessa empresa que é fundamental para o Estado de Sergipe. Qual a diferença na nomenclatura da COIDRO, CODES, tem a parte de desenvolvimento que talvez seja a mais forte. Mas qual é a mudança mais importante dessa modificação da empresa? Na realidade, as discussões com relação à antiga COIDRO, hoje CODES, foi muito grande no que diz respeito na relação do momento eleitoral. Se buscou muito, e o governador, à época, candidato a governador Fábio Mitidieri, se discutia muito o desenvolvimento do setor agropecuário, setor rural de Sergipe. Então, ele tinha isso como base nas suas falas, nas suas discussões naquele momento. Bom, a partir daí, vislumbrou possibilidades de que a COIDRO, anteriormente falada, hoje CODES, poderia ampliar suas ações. A gente, no caso, na gestão anterior, restringia na sua maior parte em ações de perímetros irrigados e ações da parte de cima de abastecimento d'água. Hoje, a perspectiva de ampliação dessas ações é muito grande. A CODES vai poder trabalhar em outras ações de desenvolvimento. Saneamento rural, nessa parte de parcerias com entidades, municípios e associações na questão de máquinas e equipamentos. Então, eu acredito que, com esse fortalecimento e com essa ideia de que a CODES, como companhia de desenvolvimento, possa se tornar uma pequena CODEVASF, vamos dizer assim, dentro do Estado, vá atingir e atender as demandas das comunidades rurais e das pessoas e das associações e municípios de uma forma mais eficaz. É isso que se preconiza e é isso que é o direcionamento do nosso governador com relação à eficiência na ação direta da CODES, no que já vinha sendo feito, na parte de perímetros irrigados e também do sistema de abastecimento d'água, como também ampliando para outras ações para que a gente possa suprir essas carências e necessidades do homem do campo. Paulo, já era uma aposta do governador anterior em relação a investir no agro. Eu acho que talvez o governador atual, o Fábio, ele realmente pense nessa ideia de investir no agro porque o agro realmente tem mostrado que tem uma expressividade e que acaba impactando a economia, inclusive, do Estado. Com relação a essa questão do agro, eu acho que o Brasil é um país essencialmente agrícola. Então, a agropecuária é uma atividade econômica muito forte. Então, qualquer governo que imagine de fazer qualquer ação de melhoria no seu Estado, ele tem que se preocupar com a agropecuária. E o governador Belivaldo Jagas, como você disse, já fez essa ação e o governador atual, o nosso governador Fábio Tidieri, não tenho dúvidas que é o carro-chefe da gestão dele. Então, quando ele fala de recuperar a CODESE, de estruturar a CODESE, de estruturar cada vez mais também a Indagro, de reabrir o PRONESE, isso mostra o compromisso que esse governo tem com o setor agrícola, com a agropecuária do nosso Estado, que é fundamental para qualquer gestor que queira fazer uma gestão boa nesse Estado de Sergipe. Paulo, pelo profissionalismo dos trabalhadores aqui da empresa, dos colaboradores, faz com que antes a CODESE, agora a CODESE, seja apoio do governo do Estado para vários projetos, como o FIDA, o Água Doce. Esse é um trabalho que realmente deve continuar? Sem dúvida nenhuma. Veja, a CODESE, falei CODESE, estou ainda aprendendo. Mas, assim, a CODESE tem o know-how em várias ações, com respeito a essa parte de abastecimento d'água, essa parte de água no sistema simplificado de abastecimento d'água, em comunidade de espessas. Então, são vários convênios e vários processos, vários projetos que estão em andamento nessa linha. Água doce, água para todos. E todos eles, a CODESE vem à frente, juntamente com a Secretaria da Agricultura, obviamente, que é a secretaria com a qual a gente é vinculado. Então, e essas parcerias existem, não só com a CODESE, mas com outros órgãos do próprio Estado. E com o Indagro, a Pronese, que vai retornar agora, e a gente também entende que é importante essa parceria, com o objetivo único de que é atender as demandas da comunidade, porque é isso que determina o nosso governo. Então, o governo determina que a gente atenda, da melhor forma possível, todas as demandas das comunidades, rurais, despessas, e a CODESE entra com a sua ação, com o seu expertise, com o seu pessoal, com a sua equipe, que convém se alientar com a equipe capacitada e gabaritada, para que possa atender as demandas da melhor forma possível. Então, a gente pode esperar boas notícias para o Água Sergipano, com essa ampliação das atividades da CODESE. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Paula, pela entrevista. É com vocês aí no estúdio.